Meus caros ouvintes, lectores e telespectadores, já escrevi e disse aqui sobre uma dúvida que me assaltava e que já havia sido tema de comentários de outros colegas. A minha é simples e objetiva. O presidente Temer insiste em propor temas polêmicos, controversos, espinhosos, porque é impopular ou é impopular exatamente por propor estas pautas polêmicas? A dúvida permanece, mas esta semana ele falou uma coisa que, coincidentemente, também já havia comentado aqui. Ele insiste na reforma da Previdência, que é a mais polêmica de todas as reformas. Não considero a mais importante. Acho que as reformas tributária e política viriam antes. Mas a da Previdência foi eleita pelos seus opositores como o seu calcanhar de Aquiles. Pois bem, por que ele assume para si tal compromisso, se o seu mandato termina daqui a pouco mais de um ano? Desde Fernando Henrique, passando por Lula e Dilma, que se fala na importância e na necessidade da reforma da Previdência. Com índices de popularidade altos, se era tão importante e necessária, por que eles não fizeram? E, logo, Temer, o mais impopular, se atreve a bancar tal lispinho. É isso que a gente fica tentando entender. Aí ouvimos dele esta semana algo que considerava que já deveria ter dito. Alguns pensam que ao não fazer a reforma me atingem, mas o que fazem é um mal para o Brasil. Será que caiu na real de que deve fazer, como os outros, só aquilo que soa como música para os ouvidos, acostumados com benesses, pichulecos, mortadelas e boquinhas? Henrique Meirelles sinaliza o perfil que deve adotar como candidato, o de austero, com coragem para fazer o que o país precisa, doê-la a quem doê-la. E Temer teria sucumbido. Inclusive, já ensaia o Temerzinho Paz e Amor. Isso não faz vocês terem outras recordações? Pois, preparem-se. O novo Temer surge já a partir desta quinta-feira, quando começam a circular as peças do Avançar, nova roupagem do antigo PAC de Lula e Dilma. A proposta, que terá mais de 600 programas, vai desde creches à construção de presídios, passando por moradias do Minha Casa Minha Vida. Do total de investimentos, mais de R$ 9 bilhões serão reservados para a política social, R$ 24 bilhões para obras de infraestrutura e quase R$ 9 bilhões para a defesa. E dinheiro público. Já falei que estão preparando um Frankenstein. Que tal se vier metade Lula e metade Temer? E apoiado por PT e PMDB. Não creio em brujas, pero que lasai, lasai. Direto de Brasília, José Voitchumas.